fabricar lâmpadas de 127 volts, portanto 7 volts a mais que fazem a diferença, segundo a Universidade de Camperas. Foram seis meses de pesquisa para constatar que a lâmpada de 120 volts ilumina mais. Em compensação, dura a metade do tempo e consome muito mais energia elétrica do que a de 127 volts. Ela saiu do mercado por determinação da Associação Brasileira de Normas Técnicas em janeiro do ano passado. No lugar, ficou de 120 volts. E o consumo de energia elétrica entre os 80 milhões de usuários da rede aumentou 0,5%. Energia suficiente para abastecer 600 mil residências. Para bancar essa diferença de energia, teria que ser construída uma usina de 250 megawatts, o que custa aproximadamente meio bilhão de reais. A pesquisa constatou também que para deixar a casa mais iluminada com lâmpadas de 120 volts, o consumidor brasileiro está gastando 100 milhões de reais a mais. Isso sem contar o gasto com a compra de lâmpadas novas, para substituir as que se queimam com tanta facilidade. Eu sempre compro agora de caixas, porque toda semana tem lâmpada queimada aqui. Se a lei for sancionada e a lâmpada de 127 volts voltar ao mercado, dona Yolanda pode sentir falta da luminosidade. Mas o pesquisador garante que a tecnologia tem como dar um jeito nisso pelo mesmo preço. Existe uma nova tecnologia que permite que a lâmpada fique 10% mais brilhante, sem aumentar preço, consumo ou diminuir a durabilidade.